Salve pessoal, Thiago Torácio Mais, trazendo mais vídeos pra vocês. Hoje vou mostrar como resolver esse problema que está aparecendo na tela e também quais são as causas dele. Pra você que utiliza o Shopify, o Shop ou até mesmo o SDK do Mercado Pago e está tendo esse erro, não se desespera, é bem fácil de resolver. Existem duas causas pra esse problema. Se o problema é logo após redirecionar para o Mercado Pago ou após escolher outro método de pagamento, o erro é simples, credenciais inválidas ou incorretas. Você deve ter colocado cliente T, cliente secret ou acessado token incorreto. Se você não sabe onde pegar as credenciais, vou deixar aí o primeiro link na descrição. Vocês vão acessar o Mercado Pago, copiar o cliente D, acessar a sua e-shop ou qualquer outro e-shop que você esteja utilizando, procurar onde está pedindo as informações do Mercado Pago, colocar as informações correta. Lembrando, cliente D se refere ao cliente D. Então você cola aqui, cliente secret também, se atentar para cliente D e cliente secret, para não colocar incorreto, e o acessar token que você pega aqui na aba chegada de transparente. Lembrando que tem que ser o modo de produção. Se o seu apareceu na mensagem aqui amarelinha, você tem que confirmar aqui e fazer as configurações lá, colocar, confirmar que você utiliza SSL e depois ele vai liberar esse para você aqui, o modo de produção. Então você copia aqui, copia aqui o modo de produção, acesse token, vem aqui e copia o acesse token de modo produção, cola aqui e salva as configurações. Esse é o método de resolver, caso seja ao redirecionar ou escolher o método de pagamento. Agora, se o problema é, após você selecionar o método de pagamento e confirmar o pagamento, ele der esse erro, então você está tentando efetuar o pagamento com a mesma conta que vai receber. Como assim, Thiago? Como vocês podem ver, aqui eu estou logado com a minha conta no Mercado Pago. Então, se eu tentar efetuar uma compra logada com a minha conta, eu não vou conseguir, porque ele vai dar esse erro que está aparecendo na tela. No SDK antigo do Mercado Pago, ele avisava, você não pode pagar com a mesma conta que vai receber. Hoje não, hoje apenas notifica, ops, houve um erro. Então, o que você faz para testar o pagamento? Você vem, Ctrl-Shift-N, abre o navegador anônimo, ou clica aqui, nova janela anônima e acessa a sua shopping. Lembrando que o pagamento, ele não deve ter o e-mail que está cadastrado no Mercado Pago. Não adianta você vir aqui, acessar o navegador anônimo e utilizar o mesmo e-mail que vai receber do Mercado Pago. Lembrando, tem que ser outra conta com outro e-mail. Ou você pode fazer deslogado para testar, ou você pode fazer o pagamento deslogado, dependendo se você utilizar o SDK ou não, ou criar outra conta e pagar. Você não precisa criar conta no Mercado Pago para pagar. Você precisa, por exemplo, se você estiver utilizando o eShop, o Shopify, entre outros, você vai precisar criar um cadastro antes de comprar. Então, você efetua um cadastro. Se você estiver utilizando o SDK no Mercado Pago, você não vai precisar criar um cadastro. Então, essas são as causas dos erros seguintes. Como eu expliquei, se for logo após redirecionar ou escolher a forma de pagamento, é erro nas credenciais. Se for logo após, ao finalizar o pagamento, o erro é que você está tentando utilizar a mesma conta que vai receber. Se você está tendo outro erro aí, eu continuo tendo esse erro mesmo após, deixa nos comentários aí que eu posso estar tentando te ajudar. Então é isso, pessoal. Espero que tenha atendido. Qualquer dúvida dos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Valeu! Fui! Fui!